Que delícia é essa, bebê? E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco Mas de novo eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu Que delícia, meu bebê E ela sentou e gostou, sentou e gostou E rebolou pro café e me chamou, que amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Rebolou, vai bebê, senta, senta, bebê, senta, delícia, senta Vou sentar, senta, senta, vai Senta que eu sei que tô gostando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vou sentar, senta, senta, vai, vai, vai Bota a mãozinha pra cima Suas meninas gostosas É você, bebê E ela me chamou e falou que gostou Ave Maria Essa vodka tá uma delícia, tá, bebê Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E falou que gostou e quer Mas de novo Eu falei calma amor Espera, espera, bebê Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chefe e me chamou Vai bebê, senta Vou sentar, senta, senta, vai Senta que eu sei que tô gostando Senta, 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 senta Vai, 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 vai Senta, 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 senta Que que é isso, mulher? Vai Vou sentar, senta, senta, vai Senta que eu sei que tô vai cair, mulher Tu vai cair, mulher Vou sentar, senta, senta, vai Senta que eu... Bota a mãozinha pra cima E bate na palma Vai, 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 vai Isso é a dança, bebê Joga a mão, joga a mão, joga a mão Por... Lampasaya E delícia, bebê